Bonito para Nicolas, se clarear dali, pode bater, dominou, prendeu, levou no fundo, cruzou para a boca do gol, passou, soprou para Vicente, bateu para a boca do gol! É do São José! É do São José! Vicente! Pegou Bonito a sobra e mandou para o fundo da rede! Vicente, Vicente, camisa 11! Na batida firme, canto esquerdo do goleiro, está no fundo da rede da equipe do Capivariando! O detalhe do gol, você conferiu, vai nela, Chaga! O detalhe fica para o elástico que meteu aqui o Nicolas para cima do seu marcador aqui pela direita, aí ele ganhou o espaço, fez o cruzamento, sobrou ali para o baixinho, Vicente bem colocado, ainda limpou para a batida de perna esquerda, canto baixo esquerdo do Dorano Anderson que foi uma achonada, o São José abre o placar aqui no Martins Pereira! Aplausos! É do São José! É do São José! É do São José! É do São José! Obrigado.